Fala, pessoa querida! E aí, rapaz? Professor Vitão aqui na área para dar sequência das suas videoaulas aqui de Química. Hoje, vamos continuar estudando as mudanças do estado físico da matéria, agora em um gráfico de pressão versus temperatura, beleza? Vamos entender esse gráfico direitinho, os detalhes desse gráfico, as informações que a gente pode adquirir ao observar esse gráfico com detalhes. Mas é muito rico, bem interessante. Então, vem comigo, pessoal, que está show de bola, beleza? Só que assim, antes de ir para o gráfico em si, vamos falar um pouco sobre como que a pressão pode, sim, afetar a mudança do físico. Como que a pressão pode alterar a matéria de sólido para líquido, líquido gasoso, ou vice-versa, 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 beleza? Então, para isso, vamos para um desenho que eu fiz aqui, bonitinho. Está aqui, sólido, líquido, gasoso. E aí, pensando em termos de temperatura, fica fácil a gente pensar o seguinte. Bom, aqui, em vermelho, nós temos um aumento da temperatura, beleza? O sólido tem uma temperatura menor que o líquido, e o líquido tem uma temperatura menor que o gasoso. Isso aí é de boa. Também, em termos de temperatura, fica fácil pensar que em azul, aqui, nós temos uma diminuição da temperatura. Isso aí está fácil, está fácil. Só que o seguinte, vamos pensar agora em termos de pressão. Se eu tenho um senso gasoso, fica mais fácil pensar do gasoso para o líquido, primeiro. Se eu tenho um senso gasoso, moléculas caóticas, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, certo? Eu vou pressionar, eu vou juntar essas moléculas, eu vou, sabe, pressionar a ponto de tentar unir essas moléculas. Então, se eu consigo aumentar a pressão de um jeito, que as moléculas fiquem um pouco mais organizadas, repara que eu estou passando do gasoso para o líquido, que o líquido tem as moléculas um pouco mais juntas umas das outras, transgindo mais do que no saldo de gasoso. Percebe? Então, ia ser a mesma coisa para pensar do líquido para o sólido. O sólido, as moléculas estão mais juntas ainda. Então, se eu pego um líquido e eu pressiono o líquido, eu tento juntar as moléculas no líquido cada vez mais pertinho da outra. O que acontece é que eu posso passar do líquido para o saldo sólido. Então, olha, dá uma olhada. Nessa linha em azul aqui, que é a diminuição da temperatura, nós também temos a possibilidade de um aumento da pressão. Eu vou pressionar mais o gasoso para ele juntar as moléculas e virar líquido. Vou pressionar o líquido para que se juntem e virem o sólido. Entendeu? E aí, pensando o inverso, fica fácil também. Se eu diminuo a pressão, se eu estou soltando cada vez mais a pressão, eu posso passar de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Então, aqui, no aumento da temperatura, nós também podemos ter uma redução da pressão. Beleza? Então, nós temos essas duas formas aí de mudar a matéria de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou de silvestre para silvestre. E aí, nós temos um gráfico que nos indica justamente isso. Pressão do eixo Y e temperatura do eixo X. E aí, a gente consegue fazer essa ligação de pressão e temperatura. E esse é o gráfico. Não se assuste. Venha comigo. A gente vai falar dele, tintim por tintim. Vai destrinchar esse gráfico por inteiro. E para começar a destrinchar esse gráfico, a gente vai primeiro identificar as fases. Qual região nós temos o sólido? Em qual região nós temos o líquido? Em qual região nós temos o gasoso? E aí, para isso, vamos pensar em termos de temperatura. Fica mais fácil a gente trabalhar em termos de temperatura, porque a gente está mais acostumado. Então, eu vou pegar uma pressão qualquer e vou manter ela constante. Pressão constante. Pressão aqui. Está constante. Beleza? Em uma pressão constante qualquer. Aí, na sua casa. Beleza? O padrão é que em temperaturas menores, a gente já viu aqui atrás. Dá uma olhada. Em temperaturas menores, a matéria se apresente no estado sólido. Certo? Então, quanto menor a temperatura, a matéria vai estar sólida. Beleza? Então, nesse gráfico aqui, a região de menor temperatura só pode ser o estado sólido. Beleza? E aí, ao aquecer o sólido, a gente vai passar para o estado líquido. Ok? E ao aquecer o líquido, a gente vai passar aqui para o estado gasoso. Olha que bonito. Não é mesmo? É lindo isso aqui, gente. Olha que chuca. Beleza? Então, olha. Identificamos aqui as fases. Certo? Sólido, líquido e gasoso. E aí, perceba que a linha aqui em vermelho, a linha em vermelho, é o que divide o sólido do líquido. Certo? Então, não importa em que altura que eu esteja. É aqui, é aqui. Não importa a altura. É sempre do sólido para o líquido. Ou seja, nós temos aqui uma linha que divide, que nos informa a temperatura de fusão da matéria. Então, em vermelho, é sempre a nossa fusão. É a linha de fusão da matéria. Beleza? Em verde, repara, nós temos sempre a mudança do líquido para o gasoso. Correto? Então, nesse caso aqui, a linha em verde indica para a gente a ebulição. Beleza? E em azul aqui, é sempre passagem do sólido para o gasoso. Então, vai ser sempre a nossa sublimação. Então, nós temos aqui uma linha de sublimação. Então, isso, gente, vale para qualquer, qualquer, qualquer matéria. É uma pressão específica, abaixo da pressão, a gente consegue fazer qualquer matéria sublimar. Mas, tem uma pressão mínima, né? É necessária. Tá? Então, até aqui, estamos bem? Estamos de boa? Estamos suave? Assim, identificamos aqui as regiões, identificamos também as mudanças do estado físico. agora, vamos aqui, eu vou apagar aqui as setinhas para ficar um pouco menos poluído o gráfico. Tá? Agora, com o gráfico um pouquinho mais limpo, vamos observar uma outra coisinha também que é bem importante. Que é o seguinte, ó, aqui nós temos a pressão 1, beleza? A pressão que a gente fixou aqui, será que eu vou chamar de P1? Essa pressão 1 nos fornece uma fusão, certo? Aqui nós temos uma temperatura de fusão e também uma ebulição. Aqui, ó, gentinho. Então, nós temos uma temperatura de fusão 1 e uma temperatura de ebulição 1, ok? E aí, vamos supor agora que eu aumente a pressão. Vamos supor que eu vá agora para essa P2 aqui, ó. Aumente, eu aumentei a pressão. Beleza? Aí, ó, nós temos agora uma P2. O que aconteceu com a nossa fusão e a nossa ebulição? Perceba o seguinte, ó, aqui nós temos a fusão, aqui nós temos a nossa ebulição. Temperatura de fusão 2, temperatura de ebulição 2. Então, repare que ao aumentar a pressão, eu também aumento a temperatura de fusão e também aumento a temperatura de ebulição. Galera, é exatamente assim que funciona a panela de pressão. O que que é a panela de pressão, gente? A panela de pressão, você tem ali a panela vedada, certo? e vai impedir o vapor de água de sair. O vapor de água começa a aumentar ali no interior da panela, certo? De tal modo que a pressão no interior da panela aumenta também. E ao aumentar a pressão no interior da panela, o que acontece é que a água vai entrar em ebulição em uma temperatura superior. ou seja, a água consegue ficar líquida até produtos de 120 graus celsius, o que faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Sacou? É exatamente esse o funcionamento da panela de pressão. Ó, que lindo. Gente, é lindo isso. Isso é química. Isso é ciência. Gosa? Não é mesmo? Eu acho lindo, gente. De verdade, eu acho muito lindo. Então, aumentando a pressão, nós temos também um aumento na fusão e na ebulição das substâncias. Tá? Geralmente. Porque sempre tem uma exceção à regra, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Beleza? Mas, a gente vai continuar analisando esse gráfico aqui. Como eu fico pra vocês lá no começo da aula, é extremamente rico. Só que, antes disso, eu vou apagar um pouquinho a luz aqui, porque tá muito poluído. Beleza? Já volto. E aí, voltando aqui, né, ao gráfico, agora com a luz um pouco mais limpa, vamos entender a diferença, né, de vapor pra gás. Perceba que eu dividi aqui, né, não tá mais S, L e G. Agora tá S de sólido, L de líquido, e o G sumiu, porque eu dividi em vapor e gás. Então, vamos falar um pouco da diferença de um pro outro, tá? E pra isso, vamos pegar aqui dois pontos quaisquer do gráfico. Ó, ponto 1 e ponto 2. Tá? Perceba que no ponto 1, que está na região do vapor, eu consigo manter a temperatura constante no sistema, e alterando apenas a pressão, eu passo de vapor pra líquido. Dá uma olhada, ó, vou manter aqui, ó, linha reta na temperatura, tá? Então, temperatura constante. Se eu mantenho a temperatura constante, eu aumento a pressão, olha o que acontece, eu passo pra líquido. Ah, tchê, tchê, olha que legal, né? Então, eu consigo passar de gasoso pra líquido apenas alterando a pressão do meu sistema, sem mexer na temperatura do meu sistema. Isso é vapor. Então, vapor, você consegue passar de gasoso pra líquido apenas mexendo na temperatura, na pressão, tá? Na pressão. Agora, já pra um gás, repara, e se eu mantenho a temperatura constante e eu aumento a pressão, eu vou pra uma região que a gente não falou ainda, a gente vai falar daqui a pouco, mas não é líquido, tá? Pra que eu consiga passar pra líquido, eu tenho que inverter, mudar, né, a temperatura. Eu preciso mudar a temperatura do meu sistema pra que eu chegue de gás pra líquido. Então, não basta aumentar a pressão. Eu preciso, eu necessito também modificar a temperatura do sistema. Então, quando você precisa modificar a temperatura do sistema pra que você consiga passar de gasoso pra líquido, aí nós temos um gás. Então, vamos lá. Recapitulando, né? Vapor, apenas modificando a pressão do meu sistema, eu passo de gasoso pra líquido. Esse é o vapor. Um gás, eu preciso alterar a temperatura do sistema necessariamente pra que eu consiga passar de gás pra líquido. Beleza? De boinha? Então, ok. E aí, esse ponto que divide o vapor do gás, né? Essa divisória, né? Temperatura antes é vapor, temperatura depois é gás. Essa, esse ponto exato, é o que se chama de ponto crítico ou PC, né? O PC ponto crítico vai nos fornecer a temperatura exata e a pressão exata na qual nós temos a divisão, né? De gás pra vapor. Ok? Então, esse é o nosso ponto crítico. Ok? E aí, perceba na região acima do ponto crítico. Nós temos esta região aqui, acima do ponto crítico, que não é nem sólido, nem líquido, nem gás, nem vapor. É nada disso. É o que, então, gente? Essa região a gente não estuda nível de médio, nível de corcinho, mas ativos de curiosidade pra vocês. Vamos chamar aqui, ó, essa região é o que a gente chama de fluido supercrítico. O que faz sentido, né? Porque é um fluido que está acima do ponto crítico, então ele é supercrítico. Sacou, sacou, sacou? É um fluido supercrítico. A gente não vai dar foco nele agora, tá? Se for causa de você querer cursar engenharia, provavelmente você vai ver estudos mais afundados, mais a fundo sobre esse fluido, mas não é foco nosso aqui nessa aula. Beleza? E aí, pra terminar a análise aqui desse gráfico, né, e seguir pra um próximo, rapidinho, vamos aqui pro nosso PT. Vamos falar do PT aqui, que é o ponto triplo, tá? É esse ponto aqui, ó, que é a divisão da linha vermelha, da linha verde e da linha azul. É onde se encontram os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Esse ponto é muito bonito, gente, é muito bonito. Por quê? Porque esse ponto, sólido, líquido e gasoso, coexistem. Os três estados físicos ao mesmo tempo estão ali presentes. Gente, é muito da hora. Tem uma experiência que tá filmada, eu vou ver se eu coloco aqui no link na descrição, ou então vou passar agora pra vocês aqui no vídeo, se eu conseguir baixar, eu faço pra vocês. Mas é muito da hora. Você tem ali os três estados físicos ao mesmo tempo, sólido, líquido e gasoso. O sólido passa pra líquido, que passa pra gasoso, que passa pra sólido, vai, vai, é muito da hora. Gente, na moral, é um ponto específico, né? É uma pressão específica, uma temperatura específica, então não é qualquer pressão, qualquer temperatura. Isso vai variar de substância pra substância, né? Cada substância tem um ponto triplo e um ponto crítico também, específicos. Beleza? Mas, sim, é possível que nós tenhamos sólido, líquido e gasoso coexistindo. demais, não é mesmo? Eu acho muito foda, gente, de verdade. E esse aqui é o gráfico padrão pra grotesca maioria das substâncias, né? Todas as substâncias tem mais ou menos esse formato aí, né? O gráfico de cada uma das substâncias. Só que tem uma ou outra substância, né? Que foge um pouco dessa regra. E tem um comportamento um tanto quanto bizarro, eu diria. E aí, por conta desse comportamento bizarro, que a gente chama de comportamento anômalo, tem um detalhe do gráfico que muda. Mas é um detalhe que faz só a diferença. Então, vamos ver com calma o que vai ser esse detalhe. Beleza? Então, vamos lá ver este gráfico diferenciado. Então, está aqui um gráfico de mudança de fase pressão versus temperatura para substâncias com comportamento anômalo, com comportamento tanto quanto bizarro. Repara que a maioria das coisas estão iguais aqui, nós temos pressão versus temperatura, nós temos aqui a parte sólida, o líquido e a gasosa, vapor e gás. O ponto crítico divide vapor de gás, a mesma coisa sempre. o líquido supercrítico está aqui ainda, não existe. Aqui, nós temos a fusão, em vermelho, em verde, a ebulição, em azul, a sublimação, o ponto triplo ainda existe, está aqui. Então, beleza, está tudo igual. Só que não. Porque tem um detalhezinho, não sei se você percebeu, mas é a linha aqui, da fusão. a linha da fusão, repara no gráfico anterior, que a gente trabalhou, tem uma olhada, ele está na crescente aqui, quanto maior a pressão, maior também vai ser a temperatura de fusão. Então, aqui, ele está pendendo para o aumento de temperatura conforme você aumenta também a pressão. Beleza? Só que nesse gráfico aqui, não. Nesse gráfico aqui, é o seguinte, se você aumenta a pressão, o que acontece com a fusão? Ela diminui. Então, em pressões maiores, você tem uma temperatura de fusão menor. Mas, por que que isso acontece? Qual que é o BO? O negócio é que algumas substâncias, o modo como elas se compactam para formar o sólido é de tal maneira que o volume do sólido gera, ele fica maior que o volume do líquido. E, isso afeta, acaba, afeta, né, a fusão da substância. Então, como assim, me explica mais. Vem para cá, que eu acho que vai ficar mais claro, talvez. Dá uma olhada. normalmente, o que acontece? Nós temos o gás, né, ocupando o volume maior do que o líquido. Entendeu? E o líquido ocupando o volume maior do que o sólido. Esse é o padrão da coisa. Tá? Então, se eu aumento a pressão, né, se eu aumento a pressão, a tendência é que eu consiga fazer um vapor virar líquido e o líquido virar sólido. Por quê? Eu vou aumentar a pressão, eu vou juntar as partículas e aí, como geralmente o sólido tem menor volume do que o líquido e geralmente o líquido tem menor volume do que o gás, então, eu vou compactar mais moléculas, eu vou favorecer a mudança do físico de gás para líquido e de líquido para sólido. Beleza? Tranquilo, né? De boa. Só que para a água, não. A água é uma das substâncias que tem esse comportamento anônomo. Esse gráfico aqui, ó, uma substância que se encaixa nesse gráfico é a água. A água também tem o bismuto, a prata, acho que o ferro também entra nessa, enfim, tem algumas substâncias que se encaixam nesse gráfico. O que acontece para que tenha esse comportamento é justamente o seguinte, o modo como os átomos, as moléculas dessas substâncias se compactam para formar um sólido é de tal maneira que o volume do sólido ele acaba sendo maior do que o volume do líquido, o que não é o padrão. mas para a água e essa substância que eu falei também acontece do sólido ser maior em volume do que o líquido. Então, se eu aumento a pressão sobre o líquido, eu não vou conseguir passar de líquido para sólido porque o sólido eu preciso de um volume maior. Então, se eu quero assim, juntar mais as moléculas, eu não vou oferecer formação de estado sólido. Sacou? Então, o que acontece nesse caso é que isso é para a água e também para as coisas que eu falei de bismuto, ferro, prata. Se eu aumento a pressão de um gás, eu favoreço a formação de um líquido. se eu aumento a pressão sobre um sólido, eu também favoreço a formação do líquido. Nesse caso, aumentar a pressão sobre o líquido não favorece a formação do sólido. E é isso que a gente pode ver aqui. Se eu aumento a pressão, eu não favoreço a formação de um sólido. Favoreço a formação de um líquido. Beleza? Então, esse é o padrão para substâncias que têm comportamento anômalo. O gráfico é um pouquinho diferente. Tem esse pequeno detalhe da curva da fusão. Tranquilo? Gente, por hoje acabou-se a aula. Eu sei que foi um tanto quanto extensa, mas é importante para que você tenha bem claro todas as demais informações que a gente pode retirar desse gráfico tão rico de pressão versus temperatura de um dose de fase. Beleza? se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, angústia no coração, sofrimento no âmbito do ser, pergunta aqui embaixo, me chama nas redes sociais, fica à vontade, eu vou ler, vou responder vocês sempre. Tá? Então, pode comentar aqui e é nóis. Beleza? e agora para a próxima aula vamos deixar de lado o assunto de transformações físicas, vamos começar a entender um pouco mais sobre o assunto de transformações químicas. Beleza? Então, próxima aula vamos começar a conversar um pouco mais sobre esse assunto tão gostoso, tão lindo, tão suco, que é relações químicas. partiu? Então, siga tudo lá, hein? Abraço, ó, fui!